O que tal ser servido por um chefe da mais famosa e tradicional escola de gastronomia francesa? Isso aqui no Brasil. É um festival de cozinha francesa, com a escola mais famosa do mundo, que é o Cordon Bleu. É uma escola tradicional. No Brasil não temos Cordon Bleu ainda não, mas está previsto abrir no Rio de Janeiro no ano que vem. E também tem projeto com mais seis escolas aqui no Brasil. Quando a gente faz uma semana gastronômica, igual ao Cordon Bleu, a gente trabalha em cima de técnica e cozinha clássica francesa. Seja o que for, o prato francês sempre é gostoso. Eu não gosto muito de alcachofra e essa alcachofra veio com legumes, mas eu sei que com certeza vai estar uma delícia. Olha, acho que é muito importante porque a gente aprende só de ver eles fazendo, a gente aprende muita coisa. E fora as dicas que eles dão, hoje já aprendi três ou quatro dicas essenciais que vão melhorar muito meus pratos no futuro. E ver ele aqui de perto fazer o seu prato mesmo no jantar, o que é? É, é uma emoção única porque tu vê ele preparando, primeiro tu poder jantar um prato de um chefe renomado como esses e ver ele preparando é sensacional. Dá mais gosto ainda no prato. E geralmente ele fica lá dentro da cozinha, é difícil entrar dentro de uma cozinha de um restaurante francês e o chefe também já é meio bravo aqui, mudou um pouco, né? É, eles até são super simpáticos, até o pessoal está impressionado com eles. Você viu alguém falar mais alto aqui hoje? Não, não, todo mundo hoje está em uma sincronia, uns não falam francês, então está meio na mímica, mas está em uma sincronia bem boa. E como a gastronomia está em alta, todo mundo quer chegar perto para ver o que está acontecendo, né? Eles fazerem um prato porque é tudo muito colorido e a posição de tudo ali, a montagem do prato é muito perfeita, é tudo muito equilibrado, as cores, não é nada muito exagerado. E você acha que comeu pouco porque vem pratinhos pequenos, mas no final você fica bem satisfeito. Não vou falar que ficou cheio, né? Mas ficou satisfeito porque esse daqui é um restaurante francês, então você não pode falar que ficou cheio. Parece que vim pouco no prato, mas são muitos pratos. Me conta essa história. É verdade. A gente trabalha, nós brasileiros, fala do francês que o francês é pouca comida, mas na realidade são vários pratos. A gente tem duas, três entradas, até quatro entradas, pouquinha comida, mas no final sai todo mundo satisfeito. É mais fácil vir aqui do que pegar um avião e tampar a França. É gostoso ver o chefe ali fazer o prato na hora pra você? É fascinante, né? Eu gosto de cozinhar também, adoro. E é gostoso você ver o preparativo que é totalmente diferente do que a gente faz no dia a dia. Acabei de comer uma sobremesa aqui que eu levei um susto, era um sorvete de sementes de pistache com castanha, uma coisa totalmente diferente. E aí os dois chefes vêm aqui na mesa pra saber se você tá gostando ou não. Agora tem aquela coisa de chefe francês ser bravo, é verdade? Foi verdade, né? Hoje os chefes estão mais suaves, né? Com essa coisa de que todo mundo quer mais fazer cozinha, que fica mais atrás. Aí o chef hoje é mais suave, né? Ah, é um sonho. Seu objetivo é se tornar um deles, né? Então você poder experimentar, saber como eles fazem. Ai, a comida tava ótima, tava muito boa. Principalmente a sobremesa. Comer comida gostosa, né? Que a gente não come quase nunca, porque a nossa dieta é bem restrita. Mas hoje eu enfio o pé na jaca. Eu acho que são pratos bem leves. E a apresentação, talvez tenha até ingredientes simples, mas a apresentação achei tudo, assim. Muito bonito, muito caprichado.